É no campo dos filtros naturais que nós vimos a pesquisa mais interessante. É o cultivo de algas em água poluída com excrementos. Uma coisa extremamente simples. Foi desenvolvido inicialmente para limpar a água dos aquários do Museu de História Natural de Washington. É um coxinho que quando cheio, tomba sozinho, despejando a água que vem da criação de peixe sobre uma tela. Num processo natural, as algas semeadas aí crescem se alimentando da sujeira. Ou seja, dos nutrientes. O inventor do equipamento, Walter Eide, diz que as algas crescem mais rapidamente que qualquer outra planta. E são grandes consumidoras de nitrogênio e fósforo, por exemplo. Ao consumir essas substâncias, em pouquíssimo tempo purificam a água. É um sistema onde não entra nenhuma química. É puramente ecológico. De energia só necessita de luz. Uma vez por semana, o tapete de tela é retirado para a colheita das algas. O rendimento é grande. Um quilo por metro quadrado. O modelo de filtro de algas já está sendo usado com sucesso em esgotos municipais que recolhem fezes humanas. Pelo menos uma dúzia de cidades americanas já montaram um sistema assim. O princípio é o mesmo. A água passa por uma série de raias onde as algas removem o excesso de nutrientes. Estamos conseguindo remover 60% do nitrogênio e 75% do fósforo do nosso esgoto doméstico. Para pequenas cidades, é o ideal. O custo é duas vezes mais baixo que qualquer outro tipo de tratamento. O biólogo Walter Moburi está começando agora uma pesquisa para usar o filtro de águas em fazendas de leite, com grande produção de esterco líquido. O experimento, por enquanto, não saiu do laboratório. Ele pegou o chorume do curral e testou no tapete de algas. Deu certo. A água ficou livre das impurezas do esterco. As plantas recolhidas foram secas em estufa. E a ideia é testar o pó de alga como ração animal. O potencial desse sistema é extraordinário. Basta dizer que um hectare de alga produz tanto quanto 100 hectares de milho. E com muito mais proteína. Pode garantir o retorno do investimento que o fazendeiro fizer. Além de remover os poluentes que vêm do curral. O removedor de nutrientes para currais deverá ser parecido com o das estações de esgoto. O modelo experimental entra em funcionamento no ano que vem. Até que ponto o que vimos aqui vai funcionar na prática é difícil prever.